Me parece favorável com a emenda, né? Que essa emenda se leve em consideração, se leve em conta a questão das condições, de quem são esses estudantes, condições financeiras. Não, não estou sendo assim mais uma restrição, e sim uma oportunidade para quem realmente não tem condições de pagar R$ 200, R$ 70 ou R$ 300 nesses custos de passaporte ou qualquer documento de emissão. Então se visa isso, a emenda. Favorável sim a todo o projeto do senador veneziano.